Quero falar hoje de impeachment. Duas razões e dois bons motivos para o impeachment. O presidente Rodrigo Maia deu uma opinião que não via crimes nas atitudes do Bolsonaro. Mas é impressionante, ele falou isso e hoje a revista Piauí colocou na capa um crime gravíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Vossa Excelência já deve ter lido, assim como o povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, em 22 de maio de 2020, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, no seu gabinete, dizendo que ia intervir no Supremo Tribunal Federal, que ia mandar tropas para fechar o Supremo Tribunal Federal, até que aquilo esteja em ordem. Repetiu isso e só foi demovido por generais que disseram a ele que isto era ditadura e que ele não podia fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas quem trama para fazer isso, e aliás o filho dele já tinha dito que um cabo e dois soldados fecharia o Supremo, é evidente que partiria também para o fechamento do Congresso Nacional, coisa que ele junta em plena pandemia pessoas radicalizadas e fanáticas para tentar contra a democracia brasileira. Isso que a revista Piauí colocou hoje, através da jornalista Mônica Gugliano, é muito sério, é motivo, e já tem pedido aí de impeachment, para ver como o presidente age atentando contra a democracia no Brasil. São vários os crimes que ele cometeu neste sentido. Isso por si só, presidente Rodrigo Maia, é motivo sim para abrir o processo de discussão do impeachment de Jair Bolsonaro aqui na Câmara Federal. Mas eu quero dizer um segundo motivo. São 100 mil mortes. Isso não pode ser normalizado, como se fosse uma gripezinha. Isso não pode ser o presidente dizer e daí, e deixar que as pessoas morram. É o pior país a tratar a questão da pandemia, já virou genocídio. Não sou eu que digo isso. O ministro Omar Mendes, o ministro Barroso, já repetiram que o genocídio está acontecendo no Brasil e não é exagero. E o presidente joga contra prefeitos, contra governadores, mente, faz charlatanismo, dizendo que cloroquina é cura para a Covid-19, sabendo que não é. Enquanto isso, o povo brasileiro padece. Até quando vai durar isso? Para ele implementar uma reforma, que ele está dizendo agora, tributária, que não vai taxar os ricos? Para fazer a reforma administrativa contra o servidor público? Para tirar a pele ainda mais dos trabalhadores e do povo brasileiro nesse maldito projeto ultraliberal? Até quando vamos aguentar isso? Impeachment já, fora Bolsonaro? Põe na pauta, Rodrigo Maia. É preciso discutir esse assunto e não dizer que a presidenta Dilma cometeu crimes piores. Mentira! A presidenta Dilma foi injustiçada, e nós sabemos disso, por crimes que não cometeu das tais pedaladas. A injustiça do Brasil tem que terminar, e só termina com fora Bolsonaro. Obrigado.